Era uma setinha por lá, nunca vai cantar de unha, joga, lá no dia. Mas eu tenho um negócio de que já tá pra lhe volumê. E eu digo o quê? Sabe que ele vai pagar um dinheiro? Mas eu tô com ele, eu tô com ele, eu tô com ele, eu tô com ele. Eu tô com ele, eu tô com ele, eu tô com ele. Eu tô com ele, eu tô com ele. Tá, tá. Não tá com ele, eu tô com ele. Ei. O que é isso? Amor neste dia, da minha filha, O que é a tua 싶osa, na minha forma? Din prate, até que andai a minha malvaia, Soita é uma gitana true com mais uma. Para não, para não, mamacal pra Dando-dando no meu problema. Para não, para não, mamacal pra Dando-dando com mais uma casa. a verdadeira das minha voz é é e mais e Meme-me mal, m regime Meme-me mal, mesemam Ac風, mesejack Meme-me mal Antezequiel Amém. 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 Vamos pedir um gravíssimo para mim, porque será que ela tem que trabalhar. Neste dia, o que é um bom dia, a gente também vai focar nas suas fechas, para o dia de uma semana passada, que é um bon dia que nunca se toham, uma vez que eu vai fazer isso. Vamos lá. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você é um maior. Oi, você é uma maior. Quando você é um maior, o que é uma parte da México, e é um maior que eu tenho. então, ali, eu acho que não é uma grande base. Eu acho que sim, ela é uma grande parte do Rio e dela. Eu vou te dar uma luz de um ano, Mésico, e eu vou dar uma luz de água. Isso aí, isso aí, Mésico. Nós podemos dar uma luz de ela cada uma aqui. Eu estou com muito mais para mim. O que é isso? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL